Bom dia! E hoje, no nosso passeio cultural, estamos aqui na Pinacoteca do Estado de São Paulo para a exposição da Lígia Clark. Eu e a Glaucia vamos fazer o registro dessa grande exposição, dessa grande artista contemporânea. Vem com isso! Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lígia Pimentel Lins, ou como é conhecida, Lígia Clark é uma importante pintora e escultora da arte contemporânea. É uma das fundadoras do grupo Neo Concreto e participou da sua primeira exposição em 1959. A gente pode mexer nessas réplicas das obras da Lígia, e elas estão aqui justamente para o público interagir e ter uma percepção diferente a cada movimento. Uma hora que encaixa, dá um sentimento, uma sensação tão boa. Putz, é que tudo fez sentido. Não importa a posição que fica. Quer ver? Gradualmente, a Lígia trocou as suas pinturas pelos objetos tridimensionais, porque eles são intintulados nos bichos e que podem dar a oportunidade ao participante, aos espectadores, de interagir com as obras dela. Nesse salão, a proposta desse salão são as obras moles. Aqui é um material mais leve, mais orgânico, com muita movimentação. Se a gente observar ali naquelas fotografias, essas obras se enraizando no tronco de uma árvore, o que é possível através do movimento acontecer, vai ser muito interessante. E aqui, a mesma proposta das obras moles, mas num material rígido, como ela consegue uma fluidez, um movimento, uma leveza, muito interessante. Descoberta da Linha Orgânica, 1954. Olhe sobre tela e madeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O que você achou dessa experiência? Dessa proposta. Achei interessante, Glau, quando a gente está mais de longe com os óculos e tem o espelho, a gente está olhando para a gente mesmo. Quando a gente tira o espelho e se aproxima, a gente está olhando para o outro. Dá para refletir bastante, né? Você pode ver muito mais e ter uma experiência imersiva na obra de Ligia Clark visitando a exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Vale muito a pena! Se você gostou, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser informado dos nossos próximos conteúdos.